Hello galerinha, eu sou a Rae e esse é o de livro em livro Então galera, no ano passado eu fiz um vídeo parecido com esse Que é da minha wishlist da Black Friday E gente, até hoje eu fico impressionada quando eu olho a quantidade de visualizações que tem aquele vídeo Eu acho que nós consumidores gostamos de sofrer juntos, sabe? A gente gosta de ver o que todo mundo quer E provavelmente não vai conseguir comprar que nem a gente Porque a gente se sente, né? A gente sente que tem uma companhia ali Então é isso que eu vim fazer esse ano também A Black Friday tá chegando e eu tô querendo muita coisa Que eu não vou conseguir comprar porque eu não sou rica e nem herdeira Infelizmente Porém fica aí nosso pensamento positivo pro universo Porque vai que ele responde e eu ganho na loteria De qualquer forma eu vim compartilhar com vocês os livros que eu estou de olho durante a Black Friday Na verdade eu vou ficar de olho na minha wishlist inteira Se você tiver curiosidade de saber qual a minha wishlist Ela tá sempre lá embaixo no box de descrição Tem duas, uma pra livros importados e uma pra livros em português, né? E eu vou ficar de olho em tudo E eu tô aqui, por favor, pedindo pra Deus Pra que tenha desconto progressivo de livro importado E que os livros importados baixem pelo menos um pouquinho Porque tem pelo menos dois que eu quero muito Mas então deixa eu compartilhar com vocês a lista do que eu tô querendo e do que eu não tô podendo Falando então primeiro de livro importado Eu tô desesperada pelo Obsidio Que é o terceiro livro, né? Que é dos Files, né? Eu esqueci o nome da série Mas que começa com Illumina e depois tem Gemina Que é do Jay Kristoff, que tá virando um dos meus autores favoritos E da Amy Kaufman Illumina é um dos meus livros favoritos da vida É uma ficção científica maravilhosa Tem vídeo aqui no canal, inclusive, se vocês quiserem assistir Eu vou deixar passando Ele é capa dura O violo dele é maravilhoso É tudo formato de arquivos e transcrições e tal Então é um puta livro Da última vez que eu olhei ele tava tipo 70 reais Tipo, não dá 70 reais não dá E aí eu tô esperando pra ver se baixa um pouco o preço Eu acho que se chegar a 60 Ainda tá muito caro, mas eu pago É aquela do desconto progressivo Um outro que eu tô querendo muito comprar Em inglês se chama Strange the Dreamer Que é da Lainey Taylor Eu acho a capa desse livro muito bonita Na verdade tem uma outra capa Que eu acho mais linda ainda Mas eu acho que ela não está mais disponível E eu tô vendo muita gente falar bem Eu nunca li nada da Lainey Taylor Que é aquele feito de fumaça e osso E eu não acho ele mais em lugar nenhum Porque eles não estão mais publicando E eu queria muito aquele livro, gente E eu tô querendo super ler esse Eu já vi muita gente falando muito bem E aí se tiver um desconto progressivo, ó Mas passando pra português, né Pros livros que já tem publicados aqui Eu tô de olho em algum Claro que se a gente ver uma super promoção Daquele outro que tá lá na wishlist E que não são esses que a gente separou A gente vai comprar Mas eu vou ficar de olho nesses Um deles é o Crooked Kingdom Que eu acho que é assim, né Ele é o segundo livro daquele Six of Crows Que eu gostei mais ou menos Mas me disseram que esse é muito melhor E eu queria terminar pelo menos Algumas duologias e séries esse ano Era uma das minhas metas Então se tiver disponível Eu vou comprar pra poder ler ainda esse ano Outro que eu quero muito É Hex Que é da Darkside Books, né Foi publicado pela Darkside Books Eu vi muita gente falando muito bem dele E uma das minhas metas também É começar a ler mais Thriller, suspense, terror Entendeu? Então eu tô tentando aos pouquinhos E colocando um pouco mais de opção Na minha estante Porque eu quase não tenho nenhum Outro livro que tá na minha wishlist Que eu vou ficar bastante de olho É Harry Potter e a Câmara Secreta Na versão ilustrada Eu ganhei a primeira versão Da Lari Que é uma inscrita aqui do canal Ela me deu de presente de aniversário Em janeiro desse ano Eu fiquei muito feliz Eu quase sortei De felicidade E então eu tô querendo comprar a segunda Na verdade eu tô dando muita sorte com vocês Vocês são os inscritos mais maravilhosos desse mundo Porque vocês estão me ajudando A completar minha coleção de Harry Potter E vocês estão me dando de presente Eu ganhei dois de capa dura ali também Do B Eu ganhei esse da Lari Um dos livros também que eu tô querendo bastante comprar Dependendo aí do preço É mais uma continuação de uma duologia Como eu disse Eu quero tentar terminar algumas esse ano É o Dueto Sombrio Da Victoria Schwab Que é o segundo livro da Melodia Feroz Que eu também achei mais ou menos Mas eu preciso terminar São só dois livros E às vezes eu termino séries de sete, oito livros E eu preciso terminar a duologia Mais um livro que eu vou ficar de olho Durante essa Black Friday é o terceiro das Crônicas Lunares Chamado Cress Ele vai ser uma releitura da Rapunzel Então eu vou ficar de olho nele também Eu sei que muita gente aproveita a Black Friday Pra ficar de olho nos livros que são mais caros e tal Mas sinceramente eu tô com tanto livro aqui pra ler E eu me sinto tão abençoada e tão sortuda De ter conseguido várias parcerias Com editoras E além disso as parcerias do Buddy Read Estão me proporcionando leituras que eu quero muito E proporcionando a vocês também Porque a gente tá sempre sorteando um livro Pra vocês que participam Então eu tô tão sortuda Eu tô tão satisfeita com tudo Que apesar da minha hostilista ser infinita Eu tô bem Porque eu tenho muita coisa pra ler Entendeu? Então eu tô de olho em alguns assim Claro que eu queria tudo de Harry Potter E algumas coisas bem mais caras Mas eu tô satisfeita Então eu acho que eu vou pra essa Black Friday um pouco mais calma Eu acho que o que eu queria mesmo comprar Era talvez um Kindle Eu tenho muita vontade de ter um Kindle Mas também eu sei que não é uma coisa extremamente necessária no momento Então eu também não vou fazer um esforço absurdo E gastar uma grana num Kindle Uma grana que eu não tô podendo gastar agora Então eu tô indo com calma Então eu acho que é basicamente isso que eu tô de olho Eu vou ficar de olho em tudo Como eu disse pra vocês Se vocês tiverem mais curiosidade Passem lá na minha wishlist Que vocês vão ter a lista completa de tudo que eu quero E tomara que a Black Friday esteja boa Que esteja com promoções legais Que realmente valham a pena E que não seja só engana trouxa E eu acho que o meu maior desejo pra essa Black Friday É o frete grátis Se tiver o frete grátis Eu já tô tão feliz Eu vou ficar de olho também Nesse esquento da Black Friday Que às vezes tem umas promoções muito boas, né? Então fiquem de olho também E por favor, mais uma vez Não se esqueçam de mim E comprem pelo link do canal Me contem aqui embaixo O wishlist de vocês O que vocês mais estão querendo Estão desejando Se vocês querem alguns livros em comum Comigo Eu vou adorar saber E depois desse vídeo de puro consumismo Eu vou me despedir de vocês A gente se vê em breve Beijos E até a próxima Tchau, tchau